Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. A gente começa falando de coronavírus, mudança de posição do governo brasileiro, que anunciou ontem a intenção de trazer de volta brasileiros que estão em Wuhan, na China, o epicentro do surto de coronavírus, e que queiram voltar para o Brasil. Uma reunião hoje no Palácio do Planalto vai definir de que forma isso vai ocorrer, mas já se sabe que eles deverão ficar 21 dias em quarentena aqui em território brasileiro, conforme determinam os protocolos internacionais. Essa mudança de posição ocorreu principalmente após divulgação de um vídeo no YouTube de brasileiros que estão lá em Wuhan e que pediram ao governo brasileiro para voltar ao Brasil, e disseram que vão submeter sim à quarentena para que não haja nenhum risco para os demais brasileiros. A gente confere ao longo do dia as novidades a respeito deste tema. Outro destaque do noticiário de hoje é o aumento do número de trabalhadores brasileiros que ganham até um salário mínimo, aproximadamente um terço já nessa faixa salarial de acordo com dados compilados da última pesquisa do IBGE sobre o assunto. E há casos também de trabalhadores que têm boa escolaridade, mas que caíram na informalidade ou até mesmo que aceitaram salários menores. Tudo você confere nessa reportagem especial no Caderno de Economia e também no portal estadão.com.br. Outro destaque do dia é a volta dos trabalhos no Legislativo. Hoje às três da tarde haverá uma sessão solene no Congresso Nacional para a volta dos trabalhos da Câmara e também do Senado, com expectativa para vários assuntos serem votados ao longo do semestre principalmente, como a reforma tributária, a reforma administrativa, tem também a questão da PEC que restabelece a prisão após condenação em segunda instância. Tudo isso num ano mais curto no Legislativo porque os interesses estão voltados para as eleições municipais. A gente acompanha a reabertura dos trabalhos lá no Congresso. Destaque também para um post do presidente Jair Bolsonaro que sinaliza uma possibilidade de mudança no sistema de cobrança do ICMS sobre o diesel e a gasolina. Pelo Twitter, o presidente sinalizou que pode enviar para o Congresso Nacional uma proposta alterando o sistema de cobrança, que hoje é na média dos preços cobrados nos postos e o presidente está querendo propor um valor fixo por litro de ICMS. Lembrando que o ICMS é um imposto estadual e isso pode desagradar aos governadores. No esporte, destaque para o futebol americano. Super Bowl, decisão ontem com acompanhamento total do Estadão, do Wilson Baldini Jr., enviado especial do Estadão a Miami, e deu a vitória de virada no futebol americano do time do Kansas City Chiefs, que derrotou o San Francisco 49ers. E teve um grande show também no intervalo, muito esperado, da Jennifer Lopes e também da Shakira, chamando muita atenção do público. Você confere todos os detalhes dessa grande final lá no portal do Estadão, que traz também informações sobre o Paulistão 2020. E o nosso último destaque é um alerta para os pais, uma reportagem especial do Gonçalo Jr., repórter aqui do Estadão. Ele partiu de um questionamento. Os games realmente despertam a violência entre os jovens? Isso teve como ponto de partida uma decisão do estado do Kentucky, nos Estados Unidos, de proibir um determinado tipo de game nas escolas. Isso gerou muita discussão entre os pais e o Gonçalo trouxe essa discussão também aqui para o Brasil, ouvindo pais, especialistas e contando histórias de jovens que jogam muito esses games eletrônicos. Acompanhe estes e outros destaques desta segunda-feira nas plataformas do Estadão. Uma boa semana para você. Até amanhã.